Sem dúvida. Falamos da vacinação contra a Covid-19 em nossa capital. A Prefeitura de BH ampliou o atendimento a pessoas com comorbidades e volta a aplicar a segunda dose da Coronavac para pessoas com mais de 67 anos. Então, atenção pessoal, na tela. Uma preocupação a menos para os idosos de 67 anos que começaram a ser imunizados com a segunda dose da Coronavac a partir dessa terça-feira. A sensação é de tranquilidade agora, porque essa doença está matando muita gente e com a imunização a gente fica mais seguro. Estou feliz, tranquilo. É só continuar com as normas e as regras para evitar a gente e até mesmo para outras pessoas, não é isso? Pessoas com comorbidades de 54 e 53 anos e pessoas com deficiência permanente do Programa de Benefício de Prestação Continuada com 45 a 54 anos, também serão imunizadas. É necessário ter preenchido o cadastro no portal da Prefeitura até 3 de maio e apresentar documentos que comprovem a comorbidade. Patrícia é diabética e ficou aliviada após tomar a primeira dose. Espero que essa vacina venha a valer para que o nosso país fique livre dessa pandemia o mais rápido possível. Na quarta-feira, serão imunizadas as pessoas com comorbidades de 50 a 52 anos, gestantes e puérperas acima de 40 anos. Em Belo Horizonte, a imunização de gestantes é feita apenas com vacinas da Pfizer. Agora vem para cá, está no telão aqui para que você veja e reveja o cronograma de vacinação para as pessoas com comorbidades em Belo Horizonte. Hoje, segunda dose de Coronavax exclusivamente para idosos acima de 67 anos. Na sequência, pessoas com comorbidades de 54 e 53 anos, pessoas com deficiência permanente beneficiárias do Programa BPC, de prestação de continuada, benefício de prestação continuada, de 45 a 54 anos. E amanhã, atenção, pessoas com comorbidades de 50, 51 e 52 anos, gestantes e mulheres que deram à luz recentemente acima de 40 anos com comorbidades. Então, fique atento a todo o cronograma para que você não perca a oportunidade dessa vacinação. Agora, atenção, vários estados estão suspendendo a vacinação com doses da AstraZeneca em grávidas com comorbidade. Após a solicitação da Anvisa. Os detalhes com o Iago Rocha, que volta comigo aqui, né, Iago? Explica melhor para a gente sobre essa suspensão da vacina, Iago. Pablo, algumas cidades estavam usando doses da AstraZeneca para vacinar as grávidas com comorbidades. Mas a orientação agora é usar somente doses da Coronavac e da Pfizer. Isso após a Anvisa identificar alguns efeitos adversos. Mas segundo a empresa de agência de vigilância sanitária, nenhum com grávidas aqui no Brasil. Até o momento, três estados já alteraram a vacinação. Aqui em Minas Gerais ficou assim. Belo Horizonte segue normal porque a capital está usando doses da Pfizer. Agora, Betim, Santa Luzia e Nova Lima nos informaram que já suspenderam essa vacinação. Contagem em Ribeirão das Neves ainda não haviam começado e aguarda orientações. Essas orientações já foram pedidas. A Secretaria de Estado de Saúde aqui de Minas Gerais já solicitou essa orientação ao Ministério da Saúde para definir aí quais medidas serão tomadas. Agora, Pablo, alguns especialistas disseram que grávidas que já foram vacinadas com a primeira dose da AstraZeneca devem receber acompanhamento médico porque lá elas também conseguem orientações. Então, fica aí o alerta com as doses da AstraZeneca. E lembrando, o caso... Com comorbidades, ingestantes e mulheres que deram à luz recentemente será reaberto nesta quinta-feira, dia 13, aqui na capital. E fechará novamente no domingo, dia 16. Então, você que perdeu aí a primeira etapa do cadastro, não coma mosca dessa vez. Então, alerta aí para você, nesta quinta está de volta o cadastro das pessoas com comorbidades aqui na capital, Pablo. Respondeu a minha pergunta. Obrigado.